Fala aí beleza galera esse é outro vídeo que eu prometi no vídeo anterior aí que é jogar sozinho mano fala aí laxa o dedo do tanto da like o que adianta o que adianta se eu pegar em mim o que adianta que você tem que tá se mexendo já tem dois aqui aí me dando uma granadinha famosa o cara de trás matou aqui nesse modo você não pode dar as costas você não pode dar as costas que acontece isso é limite a outra aqui os caras a outra aqui carregou também segura eu que é mito está brabo segura mito aqui me o ai toma não pra mim eu só tenho 20 balas o cara renasceu já pega essa coisa assim é carregado toma mano tá secado por 3 segura que hoje eu to brabo só o cara me deu um de m4 beleza mas é limite está aí primeiro é limite já mata oito se a partir já começou boa se a partir já começou quente é limite você tem que tá ligado aqui na partida mano essa gente mora do mano como assim cara me matou é limite é arada e o cara Time cara eu vou mais bala se eu tenho uma coroa aí bom filho Essa partida tá muito insana Começou muito difícil Toma o parceiro Na granadinha Famosinha Pula, pula Onze de vida Mataram ele Eu vou lá matar o cara que matou ele Ele pra pôr minha kill Outra ali na frente Onze de HP Tem dois Morre parceiro Ajudar ele mito O garoto vai vir É bom Eu tenho que ter só para vir Os caras pelas minhas costas Ele mito Aqui você tem que ser rápido Tem um caralho já na frente Vou pegar esses caras aqui mano Tá mais recarregado Eu vou ali Toma meu parceiro Ele mito está na partida Toma meu parceiro Mano eu já estava atrás da parede Velho Como que é isso Como que foi isso Velho Ah se você se agachar e levantar É um headshot bem bonitinho Tá mais recarregado Tu está brabo hoje Ele mito está muito brabo Tem dois tem dois Bora nada filho Agora me vingar do carinho ali Deitar Mataram ele Seu capão de kill Eita mano Agora ferrou Tem que ir no bastão E no facão Mas não acertei Mas no outro vídeo Aí anterior Eu acertei mano Você pode ver aí Eu acertei Toma parceiro Me segura Toma Está de colher com 70 É mito É mito Está de colher com o seu banho Com o seu quente É mito Uma lenda aqui Nesse jogo Calma Olha o tanto de vez Eu sou mito Vivo Uma lenda muito viva Segura meu parceiro Com zero de vida É mito Mata até demais Até com bala Essa aqui é três tiros É mito É a melhor É a W Você sabe como Eu sou mito Na W É a treta Pegando Para Confirir os caras Com a cara chegando Segura moço Me segura Segura Esse é Os vídeos De treinamento Da live Mano Lá Escreva aí Também que eu sou Multimente Mas olha a treta aqui Olha a treta lá Piano Olha a balaça A bombinha Moço Como o cara Não morreu lá Na glandinha Olha a outra ali Mano Você tem que ter A visão de tudo Aqui mano Foi bem Foi bem Olha a outra Sem recarregada Bora lá Sem recarregada Bora lá Sem recarregada Só tem um minuto Para matar mais Segura Essa arma Elemito é muito vivo Elemito é uma lenda Está em um dos melhores Jogadores Desse jogo A velha de trás Mano Elemito está Eu acho que elemito está Eu acho não Elemito deve estar E eu estou Um dos melhores Jogadores Desse jogo E a partida Está terminando Está negadinha Moço Bora lá Bora 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 E toma essa Meu parceiro Olha o cara Aqui Tem outros Aqui E a partida Está terminando Aqui Elemito Me está Demais Olha o outro Aqui Calma Meu parceiro Segura Eu Levei dano Elemito Me Elemito Ele foi morto e acabou a partida, mas obrigado por assistir, valeu, o dia foi muito tensa. Respeitem, sou a lenda viva mano, a lenda jovem, obrigado por assistir.